Olá! 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 Como está tudo? Todo mundo muito bem pra caramba aí? Vamos embora da galera! Olha isso aqui no lag. Nelagos acontecem, depois aí de mais de uma semana sem fazer lag, vai dar uma brincada hoje aqui. Pra variar, estou aqui conferindo os botinhos, olha só, os botinhos estão funcionando! Show. Depois de uma semana eu não sei se o botinho está funcionando, mas está tudo certinho. Eu não sei se vai funcionar... . . . . . . . e um do twitter e um da twitch funcionou os dois uau show de bola mas enfim, então eu só vou fazer o nome desse exercício agora ah, estou confundindo um exemplo peraí, não tem nada que ver desportado aí pra galera não mudou um negocinho deixa eu ver não tem nada que não é não tem nada que não é valeu mesmo enfim, depois de mais uma semana você faz a live a gente tem que lembrar como era eu meio que esqueci enfim estamos prontos onde é que eu estou mesmo? que eu nem lembro mais é isso sétima temporada com o Bevin Bevin lembrou e a gente vai correr em onde é que eu estou mesmo? Imola eu estou correndo pela Alpine é Alpine é é é chatinho porque os aís aqui são fortes, mano então eu vou fazer o seguinte eu vou começar colocando os aís 50% pra gente fazer os treinos na corrida estava em 77 aqui a gente provavelmente vai correr a 70% e olha lá eles são muito fortes enfim vou fazer os testes a 50% beleza depois a gente sobe para 70% e ver se está bom para a corrida 70% não mas alguma coisa que eu quero fazer aqui eu quero trocar uma peça de motor ou algum negócio assim e não não é isso aí reblox também só vou trocar depois de 6 corridas peça do motor eu só vou trocar depois de 4 corridas essa daqui é a terceira então eu tenho essa e a outra para fazer com essas peças aí sem trocar peça nenhuma de nada então é isso vamos para a pista fazer os deveres de casa do jefinho e depois a gente faz outras coisinhas aí welcome to Imola agora chamam de Emilia Romagna né o grande prêmio de Emilia Romagna acho que é grande prêmio de San Maria porque mudaram o nome mas enfim agora é grande prêmio de Emilia Romagna vamos carregar um setzinho maroto aqui eu não tenho um set para essa pista roxa eu tenho eu não tenho então a gente vai com um geralzão mesmo porque o genérico é verdade né acho que o que a gente deve fazer restretos 43 vamos lançar com o IRS Management fazer uma volta sem sair da pista pegar uma velocidade boa nas contas ali e fazer um clean set tá bom só que eu vou do Dulu para fazer assim What we got here oh yeah ubetch Jeff ubetch ubetch eu tenho que fazer a volta inteira ali em plena a gadarin é só um setor não uns três setores bonitinhos e ele tem que manter uma boa velocidade ali nas perdas Ok, essa vai ser a nossa missão para esse treminho aqui do Jack Então como de costume a gente vai fazer uma volta bem lentinho só para acertar direitinho que o Jack quer Depois a gente começa a apertar o ritmo nas outras voltas Essa polinha aqui é o carro que adora rodar nela, fez completamente sem motivo A gente tem que ficar ligadão para não fazer bobagem Porque as vezes não depende muito de mim Se eu faço a curva certinho meu carro não coopera do nada ele vai surto Vai ficar de fim isso né Jorginho Ok, essa volta é bem humilde, só para a gente completar a missão assim Fica certinho dentro das linhas da pista, os limites da pista O setor limpinho já foi, já contou ali, foi Eu consigo forçar um pouco mais nessa polinha, como eu disse dessa vez a polícia vai fazer a volta redondinha Então a gente faz mais um milite Deixar para apertar o ritmo daqui a pouco, amanhã a hora Essa volta foi muito feijão com arroz mesmo Acho que fechou tudo hein Ok, teste completo e isso foi um trabalho muito bom Eu vou levar de volta para a garagem né Eu mandei o Jeff calar a boca para ele não ficar sabendo Então nos próximos momentos Desnecessariamente nos próximos tempos Eu vou psicotas E nos próximos programas Vou falar só o Basical Member Campaign Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se dux. Vamos abrir a primeira porta aqui agora, vamos começar com o pagamento, tudo bem, pelo momento tem coisa para a gente corrigir e melhorar as voltas seguintes, vamos começar a pegar a primeira porta na frente, a Ferrari na frente, a figura que é mole, está jogando aqui, só que eu já meio que catei o baú de uma, que ela está uma bosta, vai E a próxima volta Tinha que ter acertado logo essa primeira volta aqui, parece que eu não tive tempo É o que tem pra hoje É o Carlitos ou é o Charlie? Quase, meu f*** É o Carlitos Carlitos Sainz Pega aí Carlitos Sai Carlitos Vai Carlitos Vai fechar a minha cara Sai Carlitos Você quer disputar correndo? Não, você vai atrapalhar a minha volta, eu atrapalhei a fita Tudo certo? Então valeu Essa volta aqui também, meio que jogada fora Por causa daquela disputa com Carlitos Talvez seja melhor que a anterior Porque a anterior foi bem bonzinho Mas também... Eita, nossa senhora Longe de ser a melhor volta que a gente pode fazer Quando a gente acerta a terceira volta Que é a primeira e a segunda por uma falsa Só tem um peça mais grande, entendeu? Nessa daqui eu vou ter pistolismo Vamos ver se essa a gente consegue fazer Sem estragar muito A galera já tem frença ali De novo Aquele cara, ele acha que a gente não vai atrapalhar nessa volta Ele não vai atrapalhar na outra Parece que a parceira foi embora ali na primeira perrinha da Shiken Porra, ela tirou o pé só para me atrapalhar? Não, fica sério mesmo isso Que sacada Tirou o pé no meio da reta dominando essa pontua Mais uma volta atrapalhada Mais uma volta atrapalhada Vamos tentar a quarta volta Na quarta a gente acerta Até agora Todas as voltas Eu fiz merda Eu fui atrapalhado Tentar agora Quarta volta Essa foi a minha melhor volta Mas nem se dá para ser melhor Porque eu fui atrapalhado no finalzinho ali Para eu latei uma volta Pelo menos Uma volta Que acerta Que acertou Na prova Vamos lá Foi o meu melhor segundo setor Pesados Pesais Tem que ter dificuldade de frear Nessa curva aqui Que porcaria Bom, essa aqui com certeza foi minha melhor volta, mas também longe do ideal Acabou meu verdinho aqui Esse aqui não vai dar pra melhorar não Vou pegar aquele trânsito ali no meio da volta Não quero ter que ficar com o tempo que eu fiz na volta anterior, na quarta volta Minha melhor volta, minha paciência Olha o Pedrinho Glashley, deixa o Pedrinho Faz aí Pedrinho Ah é, pode escrever no update que eles fizeram agora, eles falaram que Fizeram uma melhorada nos Aiz para eles darem passagem pra gente Algumas situações Mas pelo visto não é em todos Tem situações onde o Aiz ainda desbloqueou Então... Já não tá perfeito Bom, o Latif não me atrapalhou ali então É verdade Mas... Meu pneu já não tá rendendo muito grande coisa Então essa volta aqui não vai ser melhor que a Pedrinho Mas agora tem esse que trear, essa acabou que eu trei mais cedo Faz que a traseirinha fosse embora ali Tá, fechou 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 Oh yeah, baby, baby Tem que chegar lá Fazemos um 14.3 Ou seja, de macio Acertando a voltinha dá pra fazer um 13 de boinha Calma aí Pedrinho Vai, passa lá Pedrinho Deixa eu passar, eu vou deixar você passar Vou ser um cara maneiro aí Acelera hein Pedrinho Vamos acelerar Vou aí te... Cobrar hein Acelera Pedrinho Acelera Pedrinho Saca a moça aí Porra Agora Pedrinho Você tá de brinques Pedrinho Agora Pedrinho Trazando a minha filha, cara, eu vou perder a Nutella Eu queria pro boxe também Pedrinho tá no seguinte, Pedrinho Pedrinho, porra Pedrinho no flashlight Ai galera, cheguei, cadê minha pizza Porra galera Porra galera, não comerei nem com vocês Ela fez assim de alegria Aba logo virou com a boca cheira e ela dizia Viva eu tô, eu não sei se você vai ver meu Você tá da puta comendo a puta Ela tá comendo a puta Você tá de mentindo Bom, fechou os treinos do Jeff Deve tá cheirinho, tá vendo? O coloridinho, o getting que ele gosta Então agora é só a gente acelerar o tempitos aqui e tá bonito Como eu disse, eu acho que dá pra gente fazer uma voltinha na casa de um E13 Ó o Betinho, Betinho tá ligando assim Ih, já era, acaba aqui Ahn, eu tic-toc agora, tic-toc agora que eu não tô mais na alfa com meu tic-toc agora Eu fico fazendo o top 10 aí toda hora Tic-toc, por que tu não marcou ponto quando eu tava lá? Tico, porra, depois quando eu não deu o rato Então dá pra fazer um E13 De macio Se eu acertar a volta, óbvio também Quando eu acertar a voltinha, dá pra fazer um E13 Médio Mas também Um E36, um E37, sei lá Acertando a voltinha também Não que seja fácil fazer isso Seria possível pra mim fazer algo nesse sentido Nesse sentido E aí no treino 3 vai cair uma chuvinha ali Eu nem sei se vai dar pra gente ir pra pista no treino 3 Então o treino 3 provavelmente vai ser jogado fora A gente vai sair do treino 2 direto pro qualifá Com chuva não tem pra cair pra pista Perda de tempo A gente vai subir no nível O início do Podium Pass é tão fácil subir no nível, né? Se vai precisar de um pouquinho pra onde chega pra cima E com todos os caras agora sobre a linha Vamos ver a nossa top 3 novamente E aí 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 Um 07 já estava carregado Eu acho que eles estão escondendo o jogo. Eu consigo chegar na casa de 1.13 e os aeis fazem no mínimo 1.14 baixo. Fácil. Se eu fizer 1.15 lá, eu estou escondendo o jogo. Assim que eu pisei na pista, eles vão começar a baixar o jogo. Eu aperto 1.14 já. Eu acho que eles mandaram até 1 segundo mais rápido. Betinho, Betinho, 1.16. Vamos ver, vamos ver. Tem também o Cheetos. Deixa eu ver aqui agora. Também nesse momento não tem esse ponto. Estou infelizmente. Dread out. Crack is blue, man. Ok, Jack. Ah, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Red Bull está entrando no box. Mas vai vir a McLaren para não atrapalhar. Puta merda. Eu não vou conseguir sair na frente. Então passe a McLaren. Passe e abre. Passe e abre. Que é por 3 passos. Agora tem que sair antes daquela forma minha que está vindo ali. Olha os trunços. Falei que eles iam começar a baixar o tempo assim que eu pisesse na pista? Inclusive o Stroll que acabou de fazer essa volta. Ele está aqui atrás de mim agora nesse momento. Calma aí Stroll. Vou te segurar aqui que eu preciso de pista livre, tá bom? Vai ficar preso em meio mesmo. Chora não Stroll. Só quero te lembrar de manter um cuidado em suas temperaturas. Que você pode fazer com a temperatura em MFD. Calma aí Stroll. Isso aí vai cala a boca. É só você usar um dashback e ele cala a boca. Shut up Jeff. Shut up Jeff. Confirmed. Stroll querendo ultrapassar. Pronto. Já está lá. Passar porra nenhuma não. Eu vou te dar um vácuo para a próxima volta. Serve. Me ajuda. Deus real. Pode vir no vácuo aí que eu vou te dar essa amorosa. Nada do que isso. Não vou fazer com você não. Sinto muito. Agora. Vamos ver se eu vou ter pista livre ali. Está saindo uma outra alpha. Uma alfa longa que ela passamos já. Beleza. Está saindo a outra alpha ali do Tik Tok para tentar me falsificar o cifu. Mas não deu certo. O plano maligno deles de tentar me sacanear. O que está ali? Vamos embora. Minha desculpa. Meu Deus do céu. Eu já errei ali a segunda check-in. Minha desculpa. Minha desculpa. Minha desculpa. É assumir o erro. Está assumindo o belo. Baixei mais. Mais demais. Se empolgueria em seu site. Foda cara. Estava demorando. Estava rodando ali na lata mineral. Estava estranhando que até agora não tinha rodado ali na lata mineral. Edir profissional. Estava fazendo isso. Enfim, não tínhamos rodado ali na minerália até agora, mas o joguinho acabou de acabar com a minha alegria. Porra, isso não vai frear mais agora, é isso mesmo. Tô preso até agora, não consigo mais fazer essa parte aqui sem problema. Porra, brigar isso não. Acordei um milhão de tentativas, não consegui passar a vida. A gente pega aquela zebrinha de dentro da primeira perra da chicane e aquela zebra tira a traseira do carro. Pegue a zebra, a traseira saiu e eu não consegui virar a perra pra fazer a segunda perra. Agora eu peguei a zebra toda, mas tudo bem devagarzinho pra segurar a traseirinha do carro. Ah, errei a freada ali de novo. Nossa senhora, eu caguei tudo, eu tenho medo de tudo. Vai assim mesmo. A gente melhora essa volta no final do treino agora. 13 e 6, falei que dava pra fazer. Não foi, pelo menos dentro do previsto. Valeu. Foi mal. E o Stroll foi mal, o Stroll ficou puto. Vai pegar ele pra caralho. Vou puxar pra cá pra direita. Vai Stroll, passa aí. Matei a volta dele. Posta. Tá bom. Vou parar e separar. Eu deixei você passar. Agora eu puxei tudo pro lado ali pra não se atrapalhar. Você que quer ficar aí, passa Stroll. Passa e vaza a final. Não quer vazar, vai ficar do meu ladinho. Tá? Fica aí. Vem juntinho até o final da volta agora. Acho que ele vai voltar pro box também. Você quer ficar aqui pra arrebentar a tua asa, é isso? Você quer encostar no meu carro e quer arrebentar a tua asa. Tá bom. Você que sabe. Vai atrapalhar o Tik Tok que tá vindo aí atrás de você aí. Vai atrapalhar o seu próprio companheiro daqui. Vou deixar de ser... Porra. Vai ficar descontando o cu. Se eu boto de lado aqui pra ele passar, ele não passa não. Vou botar de novo. Passa. Vai de frente. Olha só. Stroll, eu não sei o que você quer da tua vida. Pronto. Você quer passar ou não quer passar? Passa, vale. Que graça. Olha o Tik Tok chegando ali, ó. Passa o redorão, vambora. Aí, você vai. Vazes troll. Stroll, vale. Vou parar meu carro na pista ou você vai dar. Não, parei, parei. Vou parar meu carro na pista ou você vai dar. Não, parei, parei. A galera da Code Master não consegue programar os aís pra eles simplesmente darem passagem pra você quando eles não estão em volta rápida e pra eles irem embora quando você dá passagem pra eles. O que mais você não consegue programar os aís direito? Eu não sou programador, tá? Eu não sei como é que faz isso. Mas eu deduzo que não deva ser tão difícil assim, né? A gente manda foguete para aadura. Foguete pro outro lado do universo e não consegue programar um aizinho. Tira o pé daqui e deixa passar dali. Não sei. É difícil assim. Vocês aí que são programadores aí. Fala pra mim aí. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Eu não entendo. Eu não entendo? Usa aí Da Code Master, doido? A gente gosta de te contrariar. É isso que é essa que é verdade. É, e fazer uma hora pra te azufinar a vida. É isso aí. Enfim, eu sei que dá pra andar um pouquinho melhor nessa volta de 13 pontos. Vocês lá não vai ter direito. Dá pra fazer talvez 3.4, 3.3, tipo a volta assim, tipo da minha vida. Mas é isso. A gente vai tentar no final do pênis, tá mais um quartinho, deixa eu só trocar o pneuzinho aqui E a gente acelera de novo, faltando ali uns 6 minutinhos e a gente abre Olha, meu segundo setor não foi tão bom Se bem que foi quase, perdi por 0,15 né Só dei mole ali mesmo no segundo setor e ainda senti muito pouco Eles já estão a 75%, eu tô pondo mais de um segundo Eu acho que eles estão escondendo o jogo, porque na corrida eles andam bem mais rápido nessa pista Eu vou deixar 75 mesmo pra mim, não vou subir mais não, vou arriscar Aí eu subo os aí, porque acho que eles estão devagar no frente, na corrida eles vêm me engolindo, tudo pra caralho Vai ficar em 75 mesmo aqui pra Imola, tá show de bola logo Então a gente pelo menos iguala a volta de 13.6, se possível já vou tomar Teoricamente eu vou ter pista livre, não tem ninguém vindo aqui atrás, a galera da frente, que é uma Aston March lá, que tá distante Então assim, se ninguém sair do box no momento em que eu for abrir a volta, a gente vai pegar a pista livre de boa De boinha E aí realmente é só a questão de acertar a volta E aí E aí E aí E aí E aí Olha o botinho aí do Shai pra acordar, tá dormindo ou não tá dormindo? Foda pra tudo bem espelhar E aí Cadu ele lá no box, pra ver se vai ter alguma movimenta acima Tem uma, 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 uma pelotar da equipe tá entrando no bloco beijinho Uma vez ninguém saindo, tá bom, querendo que ninguém saia do box agora Se sair ninguém, a gente pega a pistoleira Ninguém saindo, beleza Pistoleira A volta da night lenta para o interior, agora ficou manada Vamos jogar o lugar depois do regime A gente consegue manter se delta não derretindo Já errei aqui Agora delta já caiu Claro que desce agora Baixando o tempo Para melhorar o silêncio, é todo problema que eu perdi a pistole na ultima vez A gente conseguiu usar o roxinho da saída da chefe Seis décimos Caralho, a gente vai fazer uma volta em um e doze? É possível? Que loucura do meu deus Um e doze? Caralho, nunca fiz um e doze aqui no meu Nem com o carro mato Será uma madragem? Um e doze? Filha da puta! De onde que veio essa merda? Maravilha, uma porra Um e doze? Não tem ninguém para falar para o seu mesmo Caralho Caralho Que viagem muito boa Estou quase sendo obrigado a subir e usar isto para oitenta por cento Mas e o cagaço de chegar na corrida está na sacode Eu não vou acertar essa volta de um e doze a vira inteira Que foi... Fiz um único total Filha o único Tipo maneiro e sem flashback nem porra nenhuma Está registrado aí Se você não quiser acreditar Mas... Eu sei que tem gente que roda firma, atriz, é óbvio Para os meus padrões Um doze ponto sete mimo O que eu tinha feito? Pelo menos eu não lembro de perder um doze ponto sete Temporadas anteriores aí Eu não lembro de ter andado tão rápido assim Só se eu andei e eu esqueci, não sei lá Que é bem provável também Que eu já tenha feito e tenha esquecido Doze ponto sete Meravilha a verdade Os saírem devem estar bolados aí 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 Tem muito mais rápido Bizarro Bonito 10 0 1 C Para variar, o AI é mais rápido, depois de mim é uma Red Bull, Red Bull não tem o melhor carro, mas isso não importa para o jogo, o jogo vai sempre dar uma moral para Red Bull. E para o Maxime, se bem que nesse caso aqui foi o Checker. Cadê o Maxime? Maxime não está nem aí, o que aconteceu? Betinho P7, qual o Maxime? Eu sei que o joguinho atualizou que não tem mais Macomassi na F1, tiraram o Macomassi do joguinho e agora não tem mais Macomassi. Então é isso, vamos tentar ir para a pista aqui no treino 3, nunca vai ter uma chuvinha nesse treino, não sei se vai dar para a gente fazer muita coisa nesse treino. Bom, na correira anterior da China, eu corri para usar isso em 77%. Será que é que eu arrisco 80%? Vou arriscar 80%? Estou semi-me arrependendo já, mas sei lá, vamos ver. O que aconteceu com chuva? O que aconteceu com chuva? Beleza, então quer dizer que a pista vai secar em algum momento. Vamos ver aqui como é que está a previsão. Acontece com chuva, aos 10 minutos já está seca a pista. Beleza, você vai ficar seca seca até o final do treino, porque assim eu consigo fazer uma volta aos 30 e uma volta lá no final. Aos 30 eu já tenho um sozinho ali saindo e ele está gravando. Agora você fica sozinho se você tenta até o final. Eu faço uma voltinha aos 30 e uma volta lá no 60, igual a gente fez agora. Beleza. É, 60 vai nublar de novo, mas sei lá. Vamos arriscar, vamos arriscar que não chove no final do treino. Não, por isso não, vamos arriscar. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Chegando ali nos 30 minutinhos, a gente vai para procurar aquele rolezinho de alegria. Será que eu consigo fazer uma volta na casa de um 12 de novo? Pode ser um 12 999. Só para dizer que a gente fez de novo uma casa de novo. Eu já estaria satisfeito. Mas a gente pode ser fios. Esfios. Já parou a chuva, já secou, já tem uma galera de primeiro seco. Deixa ele dar uma emborrachadinha na pista. Aos 30 minutos a gente faz. Agora eles estão fazendo um 3 e meio. Depois eu fiz, e para variar, já é o Max Verstappen, já é uma Red Bull, já é um Max Verstappen. Fica escondendo, viu? Mas vamos ver ele. Vou fazer 3 e décimo agora. Olha o Betinho. Betinho só. Quase 1 e 15. Ou seja, Betinho tomou 2.25. Porra Betinho. Vamos lá. Vamos fora do 20. Já está atrapalhando a pista. Ficou no track. Travando. É o que tem que irse a o cacete Jeffinho. Os caras já não estão aí emborrachando a pista há um tempão? Já está a pista há pouco. Cheio de borrachinha para a galera. Vou passar aqui na McLaren, o Mastomate, a McLaren recolheu, as duas recolheram, beleza Tem o Mastomate saindo junto comigo aqui, tá tranquilo, não atrapalha não O plano de atrapalhar é se alguém sair do box na hora que eu for abrir uma volta Se eu ficar do jeito que tá aqui, tá bom Quero que ninguém saia junto comigo na hora que eu for abrir a volta da próxima Olha lá, só não desceu a terceira manchalante vai vir lá nos botes, ver se tem uma Cassie chegando, tem uma Mercedes saindo, acho que que vai vir lá e vai vir lá. Bom, vamos lá. Um, vamos lá. Vamos lá. Necessita lenta porque a volta de saída de boxe pode ser que ela não me atrapalha acelera aí, bem cedinho, ela não me atrapalha não me atrapalha não não sei se essa volta vai ser em 1.2 não, mas... olha que foi Shut up Jeff decidi mandar ele falar vai tá incrível ele não ter falado comigo no meio da minha volta já deu bandeira amarela e é perfeito que eu tô lento ué, tô lento porque eu tô faltando pro boxe vou passar aqui pra deixar as tomates passar passa, 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 passa eu te amo, fala te amo tinha que sair do boxe comigo ali agora pô bom, fizemos de novo na casa de 1.12, maravilha então realmente eu já devo ter rodado em 1.12 aqui, eu não me lembro ou então sei lá, finalmente eu aprendi a pilotar em 1.12 e consegui fazer duas voltas na casa de 1.12 seguida vou tentar de novo no final do trem então o trem já vai tá tudo nubladão não sei se vai chover ou não mas vamos arriscar sair mais uma vez ali no final do trem só pra... a pilotar dela mesmo se chover a gente aborta essa volta eu vi um 12.8 já tá boa a gente fez 12.7 da outra vez e 12.8 tá... tá meio abalado, tá bom ainda dei umas duas erradinhas naquela volta assim eu tava pra fazer 12.7 de novo vou até 12.6 tá down já estou satisfeito vou tentar mais uma voltinha só pra... comprei a tabela mesmo já estou satisfeito com o trem bora galera, guardo meu carrinho na... na caixinha daqui a pouco eu quero ir pra pista de nube a galera é lenta pra eu botar um carrinho pra cá bora galera você vai ver aí ó onde vai ficar? apagam vocês pra pq nossa vou jogar o pneu resumo aqui ó e aí agora a gente já sai agora aqui faltando 6 minutinhos a gente volta pra pista eu sei que o tempo vai dar uma nublada já tinha visto a minha previsão não chega de queimar pode fazer pra não botar chuva pode até ficar nublado só não pode chover chover não é caralho de novo eu perdi ali o segundo setor por um décimo um zero cinco você tem essa... um zero cinco é uma rápida então o segundo setor aqui um dos aí são bem rápidos o que é que tá no pé? não é legal e aí dá algo que tá gara né bom nem nublou o tempo previsaram que é pra meter mais sol nenhum e muita luz cinza mas tá aí o solzinho se for de bola que assim chuva não vai ter com certeza tá bom mas dá pra gente fazer qualquer volta de boina A gente vai ter uma William saindo do boxe ali na minha frente Mas teoricamente se ninguém mais sai do boxe a gente está debulindo Tô indo bem devagarzinho, quer dar mais espaço pra cabelinho Mesmo que não dê pra gente melhorar a volta, vamos tentar de novo fazer na casa Na casa de 1 e 12, pode ser 1 e 12, 9 e 9 e 9, eu estou satisfeito A gente consegue fazer 3 voltas na casa de 1 e 12 seguidas Só manter a consistência Não vejo movimentação nenhuma lá no boxe, então teoricamente está tudo bem Ação da malafatória, é isso mesmo? O carro que está saindo, a malafatória vai sair ou vai chegar? Não sei Não tem nada na mal, vai ter chegado Só não Não tem nada na mal aqui Não tem nada na mal Não tem nada na mal Não tem nada na mal ai eu preciso de uma placa de vídeo nova, sinceramente eu já perdi o fogo, agora já estou usando flashback a volta já não vai ser tão boa quanto o antigo eu não vou estar usando flashback não não é necessário puta que pariu, meu carro agora não freio mais para fazer a segunda turno deste lecruz sério mesmo? adoramos o primeiro setor, mas ainda assim saí mal da chicanha o segundo setor vai ser na rata, o segundo setor estou forçando um pouco mais a barra aqui agora vou poder trazer ali na perrinha das ai está muito mais rápido, seis décimas está para andar muito mais rápido essa pista é só realmente uma questão de acertar a volta eu vou fazer quase um e onze um e onze vai tomar um e onze um e onze um e onze eu sei que eu nunca fiz um e dois eu não lembrava mas um e onze eu tenho certeza nunca fiz nessa pista aqui bom, acabei de fazer tudo bem, inclusive uma porrada de flashback no primeiro setor então não foi exatamente um e onze 100% legítimo, mas eu ganhei tempo justamente no segundo e terceiro setor não foi nem aqui no primeiro não por isso que em cascas o flashback não cortou demais no segundo e terceiro setor eu acertei para valer e eu fiz sem flashback vou acelerar aqui, vou dar posição para eles daqui a pouco agora não não quero atrapalhar eles vou deixar passar, calma aí galera depois dá com a mineralha aqui tá bom passa aí passa, 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 passa eu sei quem é você você não quer passar? ai vocês estão de sacanagem ai a programação que eu falo de usar eles ela bosta eu sei olha, estou deixando eles passarem, eles que não querem passar vai ficar andando aqui de ladinho beleza, vamos de ladinho todo mundo pessoal, vamos passar se eu literalmente parar meu carro na pista ai eles passam tem que ser um bando do garoto inteiro bate no mundo bate no mundo eu não quero que dei dano no carro eu não quero que não quero que não quero que não, 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 como é que vem Júlio Dadan, vai pra lá, Langan. Se eu soltar um ponto, diz mais. Caralho, um 11.9. Pizarro. E onde que veio esse 11? Eu não faço nada. Quer dizer, na verdade eu faço mesmo o segundo, o terceiro setor. Eu só não faço o segundo. O segundo setor dessa vez eu fui bem agressivo e dei a sorte de ser final. Eu não sei como tudo, meu Deus. Vai ficar provado aí que não dá pra gente fazer um 11 nessa vez. Maxime, meteu 13 baixa. Quase que ele fez um 12. Ainda assim tomou mais um segundo aí pra ficar na moral. É, Maxime? Como você fazendo a tua gracinha? Pode chorar com a mamãe aí, fica bonito. Ai, Maxime? O cara é um neném! A sessão já queixou a janela de ar, então vamos ver. Maxime, voltou pra casa chorando. Tá no quarto dívida o papai tomando uma massa no bom dia? Alguém perguntar de rival? Ninguém, filho. Ninguém consegue chegar aqui. É, sim, o Powerio a gente tá bom pra caramba. Ué, acabei de te dar a resposta que eu queria, não era isso mesmo. O Betinho, meteu 400 pontinhos. Tá bom, Betinho. 1.300 pra equipe aí, ó. Quase 30 mil pontinhos de recurso. Vou ajudar Alguém a juntar mais pontinhos de recurso. Pra que se tiver mudança em regulamento da outra, que Alguém consiga fãs. Esquentar-lhe tranquilo, né? Cara, agora que eu me toquei, eu esqueci de botar minhas musiquinha pra tocar, né? Tô jogando aqui sem um vídeo no canal, bota um vídeo pra galera lá. Agora sim. Vocês não escutam, mas eu escuto aquela música de namorados. Aham, aham, aham. Beleza. Pessoalmente a gente tem um segundo pior carro, olha só que bosta. Tive nada pra fazer aqui, né? Vamos para o Qualify então. Qualify nada mais é do que eu sentado no carro o tempo inteiro. Eu não vou para a pista, eu vou largar no último de propósito. Eu não vou para a pista, eu vou largar no último de propósito. Vamos descer a câmera aqui. Será que é o Max Verstappen que vai fazer apoio? Tomara que não seja, né? Mas, conhecendo o joguinho do jeito que a gente conhece, provavelmente vai ser o Max. E com o Qualify completo, Charlinho é a polha, olha só. Vai roubar ali a polha do Max Verstappen e o Lando Norris. Porra, o Charlinho meteu logo 4 décimos no Max Verstappen. Vai dar um Charlinho. Pelo menos ficou bem misturado ali. Tem uma Ferrari, tem uma Red Bull e McLaren. Depois Ferrari, Red Bull e McLaren tem uma fatada. Porque o Ricardinho não consegue andar lá. Olha o Hamilton, o 14º Hamilton. É igual na vida real, coitado. Puta que pariu. Tem mais Epinho. De novo, andando mais rápido que ele. Mais Epinho. É o George Wilson. Se fosse George Wilson, eu tenho que entender. Mas, mais Epinho... Olha o Strunce. Olha o Forró meu ali. O Strunce vai brigar pro Conte de novo. Olha o Betinho. Vai largar em penúltimo. Caralho, Betinho. Foi o pior dos Aís, foi tu. Seu roxido. Vai ficar carregando o time nas costas. Foi o resto. Nova Acrópole é um o melhor. De novo. De novo. De novo. Met someone the can dream. Met someone they can dream. Mão lão... Mão lão, das long. Mão lão... Pô... Pô... Amém... Almânia, eu esperava mais então, Me meeting uma lei assim. Ai que ríklamam mais assim. Fica na moral que isso aqui é parte do meu... tá bom? Se você não sabe de nada fica quietinho Parece um corridinho da loucura aqui, meu deus Correndo com os Zais a 80% aqui em Imo Eu costumo correr com eles aqui mais levezinho Mas vamos a 80% mesmo, seja o que papai que só quiser Pra variar a gente vai fazer uma paradinha nos boxes Como eu costumo, o que que é isso? Olá e bem-vindo ao circuito de bicicleta da Ferrari Nós esperamos de ver muitos suporters locais em Red Hoje, o carro de cada expectativa é uma sensacional Tá felizão que o Charlinho meteu a pole Será que o Charlinho consegue segurar o Maxinho? Charlinho e Maxinho até te atendem na vida real também Lembrem-se que tem diferença entre outros circuitos de bicicleta Como o carro de bicicleta é dirigido anti-clock-wise Vamos esperar que ninguém esqueça isso hoje O Exit de turn 18 vai provavelmente serão o set-up para muitos de hoje Então, na hora do dia seguinte A gente vai ter um vídeo de bicicleta durante o circuito O que é isso? Um Um Uh Um 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 O Devinho vai atrás de tu, vai te azucar não. Vamos ver se teve alguma mudança no grid ou não. Charlene, na pola, show. Maxinho, P2. McLaren estava em terceiro, né? Lando, né? Vamos ver. Lindo, Nene. Tchekorek, Tchekas. Pedrinho, Gleislit. Strunce, mas é quem subiu para o oitavo. Alguém ali perdeu a posição ali. Joe, Daniel Tigtum. E Helm, Latifi, Mick Schumann. Tião, 18º, porra Tião. Petinho, e nós. Vamos nessa, hein? Não vou mexer no combustível não. A equipe diz que aquilo ali é o suficiente, eu vou acreditar, né? O joguinho vai dizer que eu não tenho como fazer. Terei que adicionar um instint ali para o joguinho, teoricamente, não me deixa fazer uma parada só. Mas a gente vai fazer, porque a gente é tinhoso. Eu vou fazer 18 ou 19 voltas de amarelinho e o resto de vermelho. Vamos ver como é que chega o pneu. Em princípio, eu paro na 18. Se você achar que o pneu está legal, que dá mais uma, a gente faz para na 19. Pode até anotar aqui no chat também, os dois, parada 19, pronto. Essa são as voltas que eu vou parar. Não precisa esquecer. Vou dar aquela olhadinha marota ali para o chat. Eu vou ver. Deixa o joguinho achar que eu vou fazer duas paradas. Eu não vou, vou fazer uma só. Deixa o joguinho achar, né? Vamos, Nelson. Vai rolar uma porradaria da boa. Deixa eu ficar humilde aqui, depois a gente vai passar esses carotipos em inglês. Olha, vai ficar um aqui já. Vai ficar um aqui, vai ficar não, vai ficar não. Vai ficar qualquer coisa. Eita, lá. O Beto está ali, caralho. Vai vir o poder, Betelzinha, acelera aí. Agora a gente pode ir do lado aqui, ó. Calma aí, galera. Alguém eu tenho que passar. Caralho, joguinho. Por nada, é isso mesmo? Vou fazer de novo essa porra. Eu não sei se encostei no Beto é o Beto ou não. A primeira das dúvidas, a gente tira o pé aqui e fica humilde. Sem rodar agora aqui, por favor, tá? Sem rodar. Eu tive que sair lentinho para não rodar o Chimankin, saiu bem mais forte. Tem o Beto aqui que ele se focar, Beto. Vai, Beto. Ficadinho. Bora chamar quem é esse? Caralho, malandro. Impressionante. Se eu dou o pé para acelerar, o meu carro roda. Os aís saem de burrinho, como se não houvesse amanhã. Tem que sair lentinho para não rodar, os caras disparam embora. Se eu tento igualar a aceleração dos aís, eu rodo. Aí complica, né, pelote? Como é que a gente faz? Fala, barulha. Maxim, Maxim tomou frente a arma. Que vacilo. Não adiantou de nada o Charlinho fazer a pole. Já perdeu para o Maxim. Levou algo do cara. Betinho, vaza, Betinho. Porra, Betinho. Vai defender menos, sério? Não vai dar em nada, Betinho. Só está fazendo a gente perder tempo aqui, Betinho. Não sei. Porra, vamos embora. Pega o meu vovaca aí, vem comigo, vem contigo, Betinho. Vamos embora. Vou te ensinar como é que é pilota. É assim que o piloto é, Betinho? Pode confiar que é assim. Falei, vou te ensinar como piloto. A primeira coisa que eu fiz foi sair da pista. Betinho deve estar como agora, tipo assim. Não entendo nem. Então, Betinho, não começou a lição ainda. Só que é sempre. Daqui a pouco não começa, né. Que pariu, sério, mesmo? Nossa Senhora. Para ali, gente. Eu quero o traizão da galera. Isso, Charlinha. Mostra para ele quem é que manda, Charlinha. Fudei, jogo, porra. Não estava acontecendo nada disso. Você chegou agora na corrida e o meu carro vai começar a rodar do nada. Sem motivo nenhum. As acelerações, porra. Caralho de merda, deixa eu jogar, jogo. Que saco. Ah, tem ponto de ultrapassagem. Não consigo ultrapassar porque os caras dão uma estilingada absurda. E aí, chega no ponto de freada e eu estou longe. O cara está tentando qualquer movimento. Não vai dar para tentar nada. Falando na corrida aqui, os laís são muito mais fortes do que eles estavam sendo no trem. No trem, eles estavam só escondendo o jogo. E aí, deixa eu jogar no caminho freio. Desculpa, Remington. Eu vou ter que ser um pouquinho mais agressivo, senão não vai rolar. Vamos tentar de novo aqui, água minerálica para variar o carro. Não freou legal. Agora freou pra caralho, né, carro? Fiquei até longe do Remington agora. Podendo tentar ultrapassar ele também. Agora eu te peguei, Luizinho. Ao lado do Caralho. Quer isso aí? Eu vou por fora, então. Tá bom? Eu vou te passar por fora aqui. Tá aí ainda? Vai vazar é agora. Foi muito easy, Jack. O carrinho do Luizinho está andando na água. Coitado do Luizinho. Vou pegar o Latif aqui pra galera agora. Vai ajudar? Como é o Latif, caralho? Ele deixa tudo aberto até o último trentelésimo de segunda. Aí ali ele resolve que não. Não vai dar nada. Vou fechar tua cara só de sacanagem. Porra, Latif se desiste. Ah, meu caralho. Eu tô com pressa. Não, Latif, não vem aquele causando não, Latif. Tomou ultrapassar ele. Acerta que dói mesmo, filhão. Vai tomar de novo. Dessa vez ele não engalfinhou o carro dele primeiro. Esse Latif vai brincar dele. O negócio dele é bater e dar safety car. É nisso aí que ele é bom. Não, Latif. Bate lá e dá safety car pra galera aí. É, aproveita e junta todo mundo de novo. Olha, o Charlene tá pressionando o Maxime. Charlene quer de volta a liderança da corrida. Vamos Charlene, tô contigo, hein Charlene. Não para com essa porra, caralho. Não fez nada disso durante os treinos. Agora na corrida resolveu o que vai fazer em todas as voltas agora. Porra, que palhaçadinha do caralho. Olha só isso. Quase que foi de novo. Já fugiu ele. A gente pega o DRS. É bom entrar atrás dele aqui que a gente tem DRS. Se eu passasse ele, talvez não tivesse por causa do Joe. Do Joe, né? Joe. Olha lá como ele existe língua aqui. Porra, mano. Olha como é que eu vou fazer isso pra fazer antes. Vou poder assistir língua absurda aí que ele deu. Isso é meio américo, Latif. Não vai dar tempo. Eu vou ter que fazer uma loucura de meu Deus aqui. Olha isso. Olha esse poder. Deu. 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 Ai, moça. Eu não consigo acertar essa coisa porque tem nenhuma. Opa que pariu. Agora a traseira foi embora. Eu acertei aquela porra daquela zebrinha amarela aí maldita. Eita, atrás de volta, preciso me aproximar para pegar o DRS, caralho, 1.2, não vai rolar DRS assim não, 1.3 agora, calma aí que eu quero esse DRS aí, que tá agora, 0.8, agora vai ter, ainda não pegar esse DRS aí do Joe, pega aí Joe, ei Joe, quer que você vai para esse DRS aí na mão, olha o último, será que foi roxo, não vai dar para eu passar o Joe, a não ser que eu faça uma loucura de meu deus aqui de novo, vamos ver, não vai rolar não, tá muito longe, mais longe do que o LATIP e o ILAT, sabe? Agora não é só isso cara, agora meu carro resolveu rodar à toa em qualquer curva, qualquer chicane, o carro da Z do meu carro roda, o carro não sabe mais andar na pista, andou o treino inteiro inteiro de bohinho, chega na corrida, sabe mais o que quer fazer isso, desculpa né, tô com pressa, ele vai dar o X, ele vai dar a putz, pode voltar, pode ir voltando Joe, volta, 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 pode voltar, fica quietinho aí atrás, tá bom? Vamos atrás do TicToc ali agora, calma aí o TicToc, pode não que eu vou querer o DRS da TicToc também, eita, fui atrás e ele vai embora na primeira perna da ChikToc, tá tranquilo, tá tranquilo, a gente vai pegar o TRS do TicToc aí do bohinho também, o TicToc, beleza como você está, agora aquela aceleração calzeira dele, olha isso cara, não para não, vai embora e foda-se Vou jogar para cima dele aqui que nem louco, um cara nem sabe, olha o que parece, meu Deus, só esqueci de frear, é mais ou menos isso, só que conseguindo frear e fazer a culpa, logo também, meu carro não freia, ou eu passo ele ou eu fico quietinho e faço a culpa, as duas coisas, depois de três tentativas, o negócio é acertar isso aí do primeiro, olha o Jorginho aqui na frente, o Jorginho problema é que aquele grupinho ali da frente está abrindo, preciso me livrar desse grupinho aqui agora para poder depois caçar aquela galera lá da frente, senão eu não pego mais não agora eu já achei que seria a linha dessa carroça aí, vamos entrar atrás dele aqui na reta, mas poder ter o TRS de novo, valeu, para de rabiã, cara, desgraça, vai para o Jorginho não Lhe cadam o Jorginho, tá com cuidado né, Jorginho, tenho medo, vamos para a mouse que vai falar que eu vou para cá, o Jorginho, calma Jorginho, tive minha namorada vamo a rar 8 eu sou um Nani, olha que eu chego para pegar um tapa na careca para buscar a moralzinha a distância dele, 0,9 aumentou para mais de 1 segundo, só para me puder eu perder a porta do DRS vou pegar de volta, vai por cima das zebras aqui loucamente e vamos embora o Nani já deu aquela estilingada essa estilingada do Isaís aqui é que me febre eu cheguei aqui na curva 1 e não consigo chegar perto o suficiente para fazer a ultrapassagem olha os caras brigando ali na frente, só para atrasar a minha vida está por fora aqui o que você está fazendo do tsunami? ele abriu, ele foi para lá, abriu agora eu vou ficar aqui, aí ele veio e colocou o carro dele na minha frente vai lá, pode voltar para lá se não queria ir para lá fica ai agora, fica ai Tsunoda ai meu caralho sai Tsunoda, porra, chato para caralho, igual na vida real não sabe pilotar não, volta para o Mario Kart quebrou meu carro? caô caô que quebrou meu carro não está aparecendo ali não, mas o Jeff falou para ver estratégia, deve ser porque deu dano só que pariu, sério? ainda não pô, disse. vamos com dano mesmo não vou mudar estratégia nenhuma, Jeff com dano ou sem dano vai dividir o pitário não dá para saber se teve dano ainda não estou sentindo muita diferença no carro Bora, mas é piceleira esse carro, nossa! Vou pegar umas apena freadinha aqui e o Ricardinho pega o DRS na reta lá, quero nem saber, não bora. Calma aí, faz a culpa, cacete. Isso, isso, ai, tem que ter cuidado. Os trancos e barrancos, literalmente. A gente vai se arrastando assim, uma hora vai ficar certo o negócio. Depois eu pego. Pode deixar que eu pego. Pode deixar que eu pego, agora estou ocupado, pelo amor de Deus. Caramba, só um sentimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As pessoas insistem em te interromper. Vejam você falando, depois eu vejo, depois eu vejo. As pessoas falam, não, tem que ver agora. Agora, agora não dá, cara. Espera um pouquinho só que eu vejo isso, não. Esperar para aqui, eu não plano de esperar. Negócio que nem é urgente, mas... A pessoa falou que tem que ser agora, tem que ser agora. Ai, dificil, galera. Vamos nessa então. Ainda é que eu tava mesmo? Replay, flashback. Nem lembro que eu tava. Deixa eu ver. Entrei na meta. Aí tá, treinadinho. Tá, beleza. Mas agora eu sei onde eu tô. Onde ele abriu tanto assim? Vamos falar fortíssima agora. Não, vou atrapalhar a porra de estratégias, é, cala a boca. Ai, eu troquei a estratégia? Acabou que eu não perdi atenção no que que eu fiz. A estratégia está disponível no MFD. Pronto, vou trocar porra nenhuma e já cala a boca. Meu Deus do céu, aí eu tenho que fazer de novo a troca de estratégia com o Jair. Não vou trocar de estratégia nenhuma de merda nenhuma. Olha só essa porra aqui na minha frente. Para de rodar, carro do caralho! Porra, irritante se eu não consigo descer. Olha isso, olha isso! O pneu dos caras que está ruim, não o meu não. Eles é que estão em pneu macia, o pneu deles tem que morrer agora, não o meu. O pneu está revolta só. O pneu dos caras começam a morrer, aí o meu morre junto. Eu comecei com um pneu mais resistente, isso também vai poder durar mais que dois caras. Bora, estrunço! Olha o grupinho lá da frente. Nossa, eu esqueci o meu. Vou ter que passar o Stroll aqui mesmo, para mim. Passar a Stroll. Passar a Stroll. Passar a Stroll. Passar a Stroll. Passar o doutor. Passar a Stroll. Bora Ricardo, acelera aí Julião, vamos fazer pra frente de preferência, rodou pra caralho, quase que a gente rodou aqui Bora Ricardo, pra frente você tem que andar a casa Agora vou esperar aqui pra eu pegar o teu DRS malato Não, palhaçada Julião, para com essa merda Ah é, esse jogo é o cara Derra essa agora, ele não vai ter derra de ninguém Então teoricamente, você não ultrapassar ele tranquilinho Tô fora mesmo Retardinho, não vem não, não vai balançar essa bundinha não Retardinho, fica quietinho aí, tá bom? Tá aí dando balangudinha aí pra galera E sai pra lá, rapaz Agora vamos tentar catar aquela filha do lado da frente Pois sim, bora e meu carro não vai mais fora Eu vou ficar com esse pneu até o que? Volta aqui na que eu falei? 18, 19, né? Tô fudido Mas vambora É o que eu tenho que fazer pra minha estratégia funcionar A gente vai fazer um sacrifíciozinho Tá bom No setor roxinho, a milagre já acontece Nossa Senhora Vai ganhar ar com o minerário e estraga a volta inteira Vai ganhar ar com o minerário e estraga a volta inteira Tem muito pouca atração na traseira, na saída das curvas O carro fica O pneu girando em falso demais Olha aí Mesmo sendo cuidadoso na aceleração Mesmo acelerando devagarzinho pra poupar pneu Ainda assim A pararam ali A Ferrari e a Red Bull pararam DEFIC BRIT Volta mais rápido Procura ali, meu Deus Provavelmente vou perder essa volta mais rápido agora que eles vão voltar de pneu novo Mas tudo bem Porque a gente recupera de novo depois que a gente trocar o nosso Vamos tentar andar aqui no ritmo mais rápido possível nesse momento Vamos tentar andar aqui no ritmo mais rápido possível nesse momento Relaxa, já tem Relaxa, a gente vai gastar eles tudo aí Não consigo cara O jogo não deixa eu jogar não Porra Nada disso aqui aconteceu nos trens Chega agora na corrida É toda a volta Toda a volta Não lembro qual foi a ultima volta que eu fiz sem usar fastback Fica de rodada aí de óculos Ó de rodada aí de óculos De novo Sério mesmo? Quase que já foi ele de novo Se fosse que pude alguém Mais uma galerinha parando Se fosse que o olho é o Luan Menor Já o Luan Menor quer saber ele parar no box não O Luan Menor vai se ferrar nisso aí Porque ele vai dar mais uma volta que o pneu chumbagaço O Luan Menor Agora já parou duas voltas atrás O Luan Menor está indo ainda Ele vai de macio E alguém está matando a corrida do Luan Menor Que vacilo O Luan Menor A não ser que volte uma galera aí de pneu duro E o Luan Menor consiga voltar de médio Porque ele esticou o instinto dele Mas se não for isso que vai acontecer Eu acho que o Luan Menor está A minha corrida levemente estragada O Luan Menor O Luan Menor O Luan Menor O Luan Menor Mais uma vez Mais uma volta Flashback Mais uma volta que eu não consegui fazer sem flashback O carro deu mais uma rodada Ah... Já vou jogar em cima das ilas Assim por isso Senão eu tenho que passar a volta Ou ia rodar O plano foi no box, foi? Não, não. Uma hora que até ele tem que ir, né? É, mas é só na volta de 19 que eu vou lá. Acho que é provavelmente nessa volta que eles vão roubar a volta na rabelinha. Já deu tempo agora deles aquecerem pneu, também pneu novo. Como eu disse, tudo bem que depois que a gente trocar pneu, pega de volta. Está dentro do previsto, a gente perder a volta na rabelinha. O inimigo atrás está em 39.3 segundos. É, o Rolando Noyes voltou de amarelinho e a galera voltou de duro. O Rolando Noyes na verdade se deu muito bem, passou todo mundo ali, não sei como. Ele ficou na pista com pneu chumbado mais tempo que os outros. Ainda assim voltou na frente da galera. Ainda assim voltou na frente da galera. O Rolando Noyes deu bem não. Cara, eu fiquei até impressionado agora. Mais uma volta com flashback. Mais uma que a gente não conseguiu fazer sem flashback. E nem da cara. Acabou que deu certo da estratégia Esticar o Steam. Mais dando pulo do gato. O Charlinho é que se fodeu nessa. Charlinho, o nome dele, não está nem ai no top 5 agora. Charlinho estava liderando antes das paradas de Box. Tinha ultrapassado o Maxine. O que aconteceu com o Charlinho, galera? Cadê a bolinha dele? Deixa você ver, está lá atrás, olha, a bolinha dele, cadê aquele grupinho da frente ainda, mas ele é o último agora daquele grupinho, que era o primeiro e agora ele é o último, daquele grupinho ali. Ah, calma, a corrida do Charlinho jogada no lixo aí, de alguma forma, alguma coisa aconteceu ali com ele, a corrida dele foi com ele. Não, não é nessa volta não, aqui é duas voltas, segura com a onda aí. Vou fazer igual a onda não, vou arriscar aqui o primeiro instinto mais longinho, para a gente trilhar no segundo. Vai dar certo não, até eu não descobri, né? O pitlane aqui é tão longo, eu estou com 22 segundos de vantagem, ele pode não ser suficiente para eu voltar na ponta, mas tudo bem também. Eu acho que eu devo voltar ali naquela mistura ali entre o Carlitos e o Maxime. Eu tento ter mais duas voltas, mas se eu conseguir abrir, eu vou 24, 25, 20, aí já dá para a gente voltar ali. Tem rodado, tá bom, obrigado. Vamos embora. Já tem retratário, já tem? Caramba, caramba. Eu já vim, estou fazendo me atrapalhando. Não me atrapalhando não, vou ter mais duas voltas para fazer. Essa e a outra. O pneu está longe de Tadão. Ah, dá para levar mais essas duas voltas aqui para o meu povo. Segue ali na casa que a gente trouxe aqui, lá do nosso. Era o esperado ali. A gente está rodando para a prática, a missão ali, lá no tempo de volta. A gente está rodando para a prática, a missão ali, lá no tempo de volta. Está no final dessa voltas que eu vou abrir aqui agora. Sete soft tires. Box this lap. Entende, Jack. Ah, é um cara muito feliz. Tem Jack. Meu Deus, é um cara muito feliz. O Certo, quando você está respirando, tá? Não. Ai, meu Deus. Tô conseguindo nem chegar nessa Williams aqui na ponta. Eu sei, Jack. É por isso que eu vou parar no final dessa volta, tá bom? Tô conseguindo nem chegar nessa Williams aqui na ponta. O cara é uma coisa idiota, velho. Andamos meio segundo rápido com o Lando Noise na última volta. Ai meu caralho. Bom, eu vou voltar atrás dele com certeza. Lá na frente do Maxime e do Carlito. Então tá bom, vai ser só contra o Lando Noise mesmo que a gente vai brigando na volta. É tranquilo. Não sei se o carro tá arrebentado ou não, mas eu botei ele pra não reparar a... Não vai reparar aqui. Tinha dano. Ah, já vai pegar com dano. Não veio a bolinha do Lando não. Essa ali é a bolinha dele. Só que a saída do pitch lane aqui é muito extensa ainda. Vai dar tempo que ele me passar. Que merda. Olha como ele abriu o cara do resto da galera. Isso deu muito bem na estratégia dele. A estratégia dele funcionou certinho. Não sei se não. Shut up, Jeff. Copy. É só eu e o Lando Noise mesmo que estamos embora. Daqui a pouco já vai começar a falar de gasolina. Eu quero pegar de gasolina. Eu quero pegar de gasolina. Eu quero pegar de gasolina. E aí. Eu quero pegar de gasolina. Então eu vou pegar o volume de gasolina. Eu vou jogar de gasolina. E agora eu vou pegar de gasolina. Vai ficar de gasolina. Eu posso correr, mas eu posso correr! Ai meu caralho, acabei de matar a minha volta ali, vai variar na aqua minerária, claro Eu sei, eu sei, o Michael Massa, vamos fazer de novo, vamos embora Eita, calma, sem virar o volante dele também Você perde o flow completamente, rapaz Oi, London Noise, onde você vai? Já vai me dar um DRS no finalzinho da volta Bora, London Noise, acelera que eu estou fazendo a minha volta mais nada aqui, cara Você vai me atrapalhar, cara Tacuzinho, DRS, não queria Valeu, London Noise Não vem querer causar aqui não, Landinho, fica na moral aí, tá bom? 13.9, olha o que maravilha A rotina na casa dos 13 Que bem, guardar de recordação Bem que saiu 200, puta que pariu, Luiz Já estava tendo no final de semana horrível, consegui ficar pior ainda Eu só esqueci que tinha essa copa aqui pra fazer Fui embora mais na hora, se não houvesse amanhã Será que dá pra gente baixar o tempo nessa volta aqui? Será que dá pra gente baixar o tempo nessa volta aqui? Será que eu não vou ter o vácuo O vácuo nem o DRS aqui no finalzinho que eu tiro na volta aqui? Olha o Luizinho, quando eu manda correr Do Peninho e Luizinho Vem vai Uau, 12 Carola Valtinha na casa dos 12 aí pra vocês Vem no meio da corrida aí, ó Valtinha de Qualy, né Que a gente faz no meio da corrida Isso aí fica com um boladão Bom, então é isso Putinha colando nós ali Foi super fundo da mole Que foi ultrapassada de DRS Estou preocupado em fazer a volta mais rápido Mas foi exatamente uma grande disputa Estratégia funcionou muito bem pelo Llans A estratégia funcionou muito bem pelo Llans Pro Charlene foi o contrário O Charlene tava liderando a corrida Ah não, gente tem Onde eu mandei pra calar a boca? Confirma Onde eu mandei você calar a boca? Espera mais que você fale Acabou a corrida aí, acabou Pode ir pra cá, tá liberado Volta pra uma próxima Então, é só tirar o resto dele do povo. Só não enche o saco. Então, é só tirar o resto dele. Agora não nos dá só de mostrar. Eu quero falar, o joguinho vem mesmo, eu tenho que se apanhar mais um pouquinho aqui, porque eu tenho que se zoar, estou estragado a tua brincadeira. O joguinho maldito, bora. Está indo as sete voltinhas. Está tendo briga ali, o galito e o Maxime, e o pedrinho de pneuzinho amarelo pode ser que faça uma gracinha para cima dos dois ali. Eu acho que o joguinho está bem. Eu acho que é o longo do vídeo daquela galera. Tem que se vire por lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou te dar uma olhada. O joguinho é muito sufocador. Falei para ele que eu não ia fazer mais parado. Mandei ele calar a boca. Ele fica falando... Não, não. Entra no baldo senhor nessa balta não. Vou engrar a de por mim. Não é do calar a boca. Cê burro. Não aguento de boinha até o final. Se eu paro agora, eu cerco a vitória do Graça. Olha uma briga acontecendo lá atrás, os caras ultrapassando lá. Eu vejo o nomezinho do Super Nerexan, do Steam. . 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 Na minha frente tem uma Wings, uma Aston Martin. Mas eles estão meio longos, eu não consigo chegar neles antes de acabar a corrida não. Continua a galera lá atrás, passa a repassa, só vejo o nomezinho ele trocando. Olha o Checo chegando ali agora, e o que aconteceu com o Carlito? O Carlito tá fora, olha o Carlito ali ó, vai abandonar o Carlito. Caralho que merda. Será que vai rolar um replicar? O Carlito se fodeu aí, vai brincadeira ali. Vai seguir ó, mas tá com o carro toda fudida, provavelmente vai ter que parar no box. Caralho, fodeiro com o Carlito. A bolinha dele se fodeu, fodeiro. Volta 27. Salsipa pôr no Carlito Santos. Isso ainda deu uma moral pra Red Bull, porque a Ferrari tá perdendo ponto. O Charlinho continua não aparecendo nem no top 5 ali. Tem uns 2 Red Bulls ali no top 5 ali. Tem uns 2 Red Bulls ali no top 5. . . . . . . Tira um pouco de pé para não tomar a chamada do Michael Massey. Tava vendo que aquela briga ali não ia ficar lá nem volta após volta que o cara tava ali invertendo a posição. Tava lá uma placa placa maroto ali. Ficou em porragaria. Choradeira. Tava com o Carlito Santos. Bom, o Carlito Santos não foi para o boxe não, mas perdeu um monte de posição ali. Tava de fora daquela tipo. Tava por ele terceiro. Ah, tá chegando na Williams. Achei que não ia chegar em nenhum outro, então na Williams a gente vai chegar. Ah, se elas tão massa que tá um pouquinho a frente eu não sei não. O Carlito Santos ali a gente chega até o final da corrida. Faltam aí três voltinhas. A 30, a 31 e a 32. O Carlito Santos ali dá pra chegar de boa. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Perdi a volta na rata porque deram uma uma volta doida lá para o Carlos Santos e o tempo completamente fora da realidade E aí tirou o meu ponto aí da volta na rata Bug do milênio, ver se vai dar mais um bug aí E pelo visto eles finalmente consertaram então o audiozinho da gente falando da pista na hora que cruza a linha de chegada Porque tava quebrado esse audiozinho, não tava indo de jeito nenhum Consertaram o audiozinho A palavra é vindo, aquela zoada na galera Maxime se focando ali no boxe No boxe ou no pod, Maxime eu não quero mais ver tua cara no pod, Maxime Porra, chato pra cacete Olha até onde que a gente vai Então, Anthony Davidson, quem você vai ser jogador de hoje? Eu tenho que dar para o Guilherme O Guilherme Claro, pô Luanda Nance Olha o Marcinho, sem ver O Ricardinho ficou ali mesmo, se tornou ele Caralho, olha só O Charlinho já chegou atrás do Carlos Santos Caralho, meu irmão Tudo errado pra Ferrari Olha essa corrida aqui Olha o Tik Tok, o Tik Tok agora marca ponto lá atrás do piloto, porra Quando a gente tava junto lá na Valmeu eu não fazia nada Tik Tok Agora eu ia ficar marcando pontinho, porra Tik Tok Mais reprim P11 Não marca o ponto de novo Olha o Betinho Betinho só 15 D5 15 Luizinho que abandonou Mas realmente ficou ali Que bosta né Vamos ver aqui uma parada de boxe da galera É, o Carlito Sanz e o Charlinho desse poder foi na pista mesmo Porque eles não fizeram nenhuma parada extra de boxe não Foi performance mesmo que ele chegou na corrida Não teve né O Struncio, o Pedrinho, o Joe e o Wyleth fizeram uma parada extra Talvez tiveram que trocar a asa Vamos ver aqui ó Pretas Eu vi gente, o Max Verstappen bateu com o Carlito Sanz O Max tomou uma puxadinha de orelha Mas só Ou seja, ferrou com a corrida do Sanz A única coisa que ele tomou foi uma chamadinha nele e ficou por isso mesmo O Wyleth parou pra trocar a asa O Charlinho parou pra trocar a asa Na volta 13 Foi isso aí que matou a corrida do Charlin então Foi ele ter parado pra trocar a asa ali E aí aqui no final teve o Joe, o Struncio e o Pedrinho, o Larliste todo mundo ali ó Na volta 21, 25 e 30 Parando pra trocar a asa Eu tinha bugado ela na China e me tirou o Ponte da minha volta na água Paciência também É isso aí mesmo aí Charlinho continua no P2 apesar de uma corrida horrorosa ele segue no P2 O Lando Nóis assumiu ali o P3 Olha só A gente tá em P4 Tô vendo o Tchê Eu acho que se bobear a Red Bull ainda tá em segundo nos construtores Porque apesar do Charlinho estar lá em cima A outra Ferrari tá só em oitavo Aí tem o Lando Nóis em terceiro Mas a outra McLaren tá só em sétimo Eu não sei se bobear a Red Bull tá em segundo nos construtores Vamos dar uma olhadinha aqui ó Tá vendo? Red Bull mesmo Ainda tá 6 pontos na frente da McLaren A Ferrari é apenas P4 A Ferrari já tá relativamente próximo ali Mas enfim Nesse momento apenas Aston Martin e Williams não tem pontos Vamos ver os Highlights Não teve muito Highlights não Mas vamos dar uma olhadinha nessa parte Olha o Charlinho largou na folha Que maldade Só que já perdeu logo ali na largada O Maxime largou muito melhor que ele Já perdeu a ponta logo ali o Charlinho Aí foi lá, brigou, recuperou Tava andando mais rápido que o Maxime Só que aí teve que fazer uma troca de asa ali no pitstop Aí já era Matou a corrida do Charlinho Lembro que eu só fui ultrapassar alguém na freada aí pra Tosa Que essa curvinha que a gente vai fazer agora Essa curva aqui pra esquerda Só aí que eu fui finalmente ultrapassar alguém Esse início foi bem complicadinho né Fui ultrapassando os carinhas pouco a pouco Tava muito difícil de chegar Tive que forçar muita ultrapassagem aí na curva 1 Só ultrapassar alguém forçado Tive que usar vários flashbacks ali Não me orgulho não Mas era o que tava dando pra fazer ali no início da corrida Aí pra cima do Joe Acho que eu fiz a mesma mesmo Dei um mergulhão pra cima dele Aí ele me deu um X Não foi um bagulho disso? Mergulhei pra cima dele Abri demais Ele deu um X Aí na aceleração consegui recuperar E passei na freada pra próxima rola Ah, vendeu caro o Joe Que se eu tiver Na volta 7 eu era apenas 13º ainda Tô dando posição muito devagarzinho Aí mais uma forçadinha ali pra cima do Chagraga Quando a galera começou a fazer as paradas de boxe Tô fazendo umas posicõezinhas ali Aí já foi depois da parede de boxe, depois do pneu vermelho, pra passagem de DRS ali pra cima dele. Não olha isso aí, dificuldade nenhuma. Falta 32 e aí a gente cruzando ali de chegada. Cruzando e batendo. Vira pra cá a câmera, acompanha ali. A câmera não acompanha não, a câmera é fixa e dança. Um pedacinho do meu carro ali, pegando a bandeirada pra aquele pedacinho do meu carro. E aí a próxima etapa a gente já chega no nível 25 de fome. Quer dizer, após a próxima etapa, provavelmente só depois da corrida mesmo, mas... Corrida que vai ser em Portimão, não é isso? Lá em Portugal. Tomara que não chuva. Chuva em Portimão é um saco. Corri uma vez com chuva lá, puta que pariu. Aí vai rolar um update ali da fábrica dos chassis ali ó. A gente vai fazer o que? Vai ganhar mais pontos de recurso? A gente vai rolar mais pontos de recurso. Vai pular de 150 para 250 por semana. Vai ficar igual a isso aqui. Ou seja, a gente vai ganhar 100 pontos de recurso a mais a cada semana. Show! O que já aconteceu? Já rolou. E aqui agora já vai ter um valor novo. Já vai entrar aqui ó. Pã, 900. Entrou 900 né? Ou seja, 250 mais 250 é 500. Aqui já tem 250. Olha, 750 então. 800, 900. É isso mesmo. Só falta então isso aqui ó. Esse aqui pra gente ganhar o máximo de... Ganhar 1000 pontos de recurso a cada semana. O valor sem chuva em Portugal. O valor sem chuva em Portugal. Sem chuva na corrida, show. Na compensação vai chover o treino 3 inteiro, ou seja, matou o treino 3. O treino 2 vai ser metade com chuva e metade com sol. Mas tudo bem, não vai chover na corrida, tem um tempo nubladasso, mas sem chuva. Vamos ver como é que está aqui o gasto das pecinhas, e depois dessa corrida eu vou trocar as peças do carro. Vamos ver, em 3 corridas a gente gastou 29% aqui, ou seja, quase 10% por etapa. Aqui 21% em torno de 7% por etapa. Aqui em torno de 4% por etapa. 17% em torno de 6% por etapa. Também estou com mais de 6% por etapa. 31% e uma coisa lá em cima, não. Então o que a gente mais gastou foi o control electronics, mais de 10% por etapa. Mas está tranquilo também, porque até 50% as pecinhas ainda rendem bem. Acima de 50% começa a ter queda de performance. Então a gente só vai correr mais essa corrida aqui com essas peças. Então a gente vai chegar no final dessa etapa com 41% ou 42% de gasto. Tá bom, é abaixo de 50%. Essa foi a peça que mais gastou, então se essa daqui não vai atingir 50%, nenhuma dessas outras coisas vai atingir. Então está tranquilo. A gente está safe nisso aqui. Vamos ver aqui o Gearbox. Eu gastei 14% em 3 etapas. Preciso de uma média de menos de 5% por etapa. E aqui 30. Estou gastando uma média de 10% por etapa. O problema é que isso aqui eu vou ter que precisar por 6 corridas. Então a gente vai chegar ali no final da sexta corrida com 60% dessa caixa de candor gasta aqui. Então é exatamente o ideal. Hoje é acima de 50%. A gente já vai ter uma perda de performance, mas tudo bem. Não é o fim do mundo. Está tranquilo os sons. Eu vou fazer um segundo interesse. Vamos fechar essa livezinha aqui. E é isso. Quando é que eu devo fazer live de novo? Não sei, não faço a menor ideia. Talvez no sábado só. Porque amanhã é quinta eu vou estar trabalhando. Na sexta talvez eu não esteja em casa. Então talvez só no sábado. Mas se der a gente faz na sexta-feira essa corridinha aqui em Portugal. Então ou sexta ou sábado a gente vai estar fazendo essa corridinha aqui em Portimão. Beleza? Então valeu quem passou ai para dar uma moral para assistir. Valeu mesmo. Muito obrigado. E como eu disse sexta ou sábado estamos de volta para fazer essa corridinha aqui em Portimão. Beleza? Então é isso galera. Mas eu vou voltar na sexta ou sábado para fazer essa corrida aqui em Portimão. Ok? Muito obrigado por assistir. Sejam bem-vindo. Sejam bem-vindo. Sejam bem-vindo. Tchau. 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 Tchau.